Bem-vindos a mais um capítulo do nosso mundo encantado de arranjos florais. Hoje nossa talentosa decoradora Jéssica nos guiará através da criação de um arranjo redondo em um adorável vaso campestre. Este arranjo é uma celebração do clássico, apresentando rosas brancas e eucaliptos em uma base de argila móvel. Jéssica começa a transformar um vaso simples em uma obra de arte floral com a rosa central, que é o ponto focal do arranjo. Ela cuidadosamente acrescenta as demais rosas, construindo camadas de cima para baixo. É um processo que leva em consideração a disposição das flores nas laterais para determinar um diâmetro perfeito do arranjo. Mas a magia não para por aí. Jéssica adiciona um toque de naturalidade ao arranjo com florzinhas encantaduras, em seguida incorpora o eucalipto para os toques finais. É incrível ver como esses detalhes transformam um conjunto de flores em uma obra de arte vivo. Esses maravilhosos arranjos, incluindo este que acabamos de ver, estão disponíveis em nossas lojas arte-flores. Convidamos você a nos visitar em nosso endereço na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, Número 2747, Vila Santa Maria, Porto Ferreira ST. E se preferir, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número 193589-2229. Estamos ansiosos para recebê-los e ajudá-los a escolher arranjos que tragam um toque de beleza natural para sua vida. Esperamos vê-los em breve, aqui na Arte Flores.